Certeza que tem muita gente curiosa para saber quais são as tendências, né? Primavera, verão 2020, 2021. E ó, eu separei um assim, certeira, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é a listra. Pois é, a estampa de listras voltou com tudo, mas de maneira diferente. Como assim? Vamos conferir agora? Pois é, uma estampa tão clássica como é que ela aparece nessas coleções primavera, verão 2020 e 2021. Primeiro, multicoloridas. Olha só essa proposta, onde uma peça que tem um comprimento mais longo, né? Traz um decote maior, traz as listras mais grossas e multicoloridas. Então, vale a pena apostar nos dias mais quentes. Muita gente pode se perguntar assim também, como é que eu faço para criar um look diferente usando do mesmo? Pois é, porque as listras não são de hoje, né, que aparecem nas coleções, mas a gente fazendo as escolhas certeiras, a gente consegue criar um look mais moderno. Por exemplo, a própria alfaiataria, né, a camisaria veio muito desconstruída, com esse ar moderninho, com uma modelagem diferente. Então, as próprias mangas são diferencial na hora de você escolher essas peças, as cores mais vibrantes. Então, por exemplo, uma camisaria que tem uma informação assim da manga, uma informação importante, com uma cor como o vermelho, é uma ótima opção aí para você sair da mesmice. Além do mais, os conjuntinhos, eles apareceram assim, como forte aposta, né? Então, as peças combinadinhas, antigamente a gente queria usar tudo combinado, né? Achava que era over usar peças combinando, mas hoje em dia a gente vê que é a tendência. Então, peças que trazem croppeds, mangas 3 quartos, por exemplo, shortinhos com a cintura mais alta, esses conjuntinhos que trazem conforto e estilo ao mesmo tempo. E ressaltando, novamente, as listras multicoloridas. Além das listras multicoloridas, né, elas aparecerem assim como um forte destaque, o que é que aparece diferente também? O formato delas. Então, elas aparecem menorzinhas, né? Hora menorzinhas, hora maiores, né? Mais grossas. Então, eu falei para vocês sobre alfaiataria. Então, esse ar de moderninho apareceu em várias coleções lá na gringa, né? Coleções como o verão 2021, que eu trouxe aqui para vocês. E para mostrar aqui, mistura de cores e listras em diferentes formatos e tamanhos é tendência. E se tem uma peça que a mulherada ama, né? É o vestido. Então, eu trouxe mais um modelo para vocês, mostrando que o segredo está na hora de escolher a peça. Então, a modelagem, o formato, o detalhe diferenciado. Então, os babados, o plissado, né? Os laços, a cintura mais marcada. Tudo isso unido às listras, né? São um formato diferente de você usar, né? De você dar um ar novo àquela estampa que é tão clássica e muitas vezes até formal, né? Dependendo da peça. Então, essa aqui é uma proposta certeira, que você pode arrematar com arrasteirinho ou até mesmo com tênis. trazendo conforto, porque é um tamanho mid, né? Então, você se sente super à vontade, a leveza e, claro, as cores mais vibrantes. E aí, gostaram das dicas? Então, apostem nas listras sem medo!